A fotógrafa gaúcha Fifi Tong esteve recentemente aqui em São Paulo apresentando uma retrospectiva de sua obra. Ela se especializou em registrar imagens de gerações de famílias. Em seu mais novo trabalho, uma série mostra os rostos centenários garimpados em cinco estados brasileiros. Fifi Tong passou 15 anos fotografando pessoas que construíram suas vidas longe de suas raízes. O primeiro retrato da série Origem foi o próprio clã da fotógrafa. O projeto virou um livro publicado em 2009. A minha maior preocupação era procurar gerações e também um pouco a coisa da genética, de como você herda os traços e como é inegável a força do sangue. Essa foto da família Cruz é a foto mais emblemática, além de ser a capa do livro, porque ela mostra aqui, a raça foi embranquecendo, ele casou com uma branca, teve ele e ele casou com uma outra branca. Tem uma menina loira. A neta virou loira de olho azul, né? E o bisavô é quase... É quase um relógio do tempo que vai dando a volta. Isso. Então isso eu acho que mostra bem o que é o projeto, o que é o Brasil, essa mistura. Nessa exposição, Fifi também apresenta o resultado de um novo projeto, onde retrata senhores e senhoras com mais de 100 anos. Eu fui até a casa deles, todos são fotografados com luz natural, sem luz artificial. E os fundos eram sempre os fundos que eu tinha lá disponível, ou a parede da casa, ou da sala, o portão. Não é produzido. Não era nada produzido. E a roupa também. Eu praticamente nunca pedi para nenhum trocar roupa. Aqui a gente tem uma família indígena. Onde é que você se encontrou com eles? Então essa família indígena é uma aldeia perto do litoral norte, aqui em São Paulo. É surpreendente, assim, quatro gerações, porque os índios não duram muitos. Eu tentei achar um índio centenário, não consegui. O tempo e a fotografia, a partir do momento que você clicou, já não é mais aquele tempo, né? Já é outro. Então, essa é a relação, eu acho, da fotografia. E eu acho que esses retratos dos centenários, dessas pessoas idosas, ela demonstra, você consegue eternizar nos rostos, nas rugas, nas expressões, toda a vida que eles tiveram. Eu acho que está impresso nas expressões, nos rostos, nas atitudes. Música Música